Vai mexer a seleção brasileira, entrando a Roberta e também a Fernanda Tomé na quadra brasileira. Graça, ponto importante para a seleção brasileira, 22 Brasil e 21 Estados Unidos. Filha de Sueli D'Avis e de Carlos Ribeiro Tomé, Fernanda D'Avis Tomé nasceu dia 10 de dezembro de 1989 em Penápolis. É primogênita numa família de duas irmãs, Fernanda e Carla. Fernanda, desde criança, manifestava interesse por brincadeiras com bola. Minha brincadeira preferida sempre foi bola. Mamãe fala que desde os meus 4, 5 aninhos, quando eu já começava a entender de brinquedo, ela me levava no mercado e eu já ia direto na frateleira de bola. E toda vez ela tinha que levar uma bola para mim, mesmo que eu tivesse uma bola em casa. Todos os brinquedos que a Fernanda queria eram bola. Se você desse outros brinquedos, ela até aceitava, mas não ligava, não. Fernanda gostava muito de bola. Todas as vezes que eu e a Fernanda iam em supermercado, a Fernanda já ia direto nas bolas. Aquelas bolas de plástico que estouravam num minuto, né? Mas a Fernanda ficava aqui atrás da nossa casa com a mãozinha assim, sabe? A Fernanda ficava batendo bola aqui na parede, aqui atrás de casa. Aí eu falava para a minha esposa, a Fernanda, acho que vai ser jogadora de vôlei, né? Porque ela gosta muito de ficar batendo bola, né? Olha a mãozinha, né? E aí foi passando o tempo, a Fernanda só era bola. A bola não se interessava por boneca, por nada. Eu fazia o gestinho da manchete ali, ficava em casa brincando na parede. E acho que já estava no sangue mesmo, vôleibol. Após diversas bolas de menor qualidade, Fernanda ganhou uma boa por volta dos seus 10 anos de vida. Demorou bastante para eu ter uma bola, uma bola boa, né? Vou falar. Nunca tive, hoje que eu tenho uma bola profissional em casa, que eu falo. Mas uma bola boa, acho que minha mãe vai conseguir me dar nos meus 10, 11 anos, assim. Porque a gente, né? Uma família muito humilde. Só que eu me contentava com a de plástico. Eu furava todas que chegavam em casa, mas uma bola boa, uma bola melhor. Lembro, até hoje foi uma pênalti colorida. Foi nos meus 10, 11 anos. Aí meu esposo falou assim, vamos comprar uma bola melhor para ela, né? A gente paga um pouquinho mais caro, mas vamos comprar uma bola melhor de vôlei para ela. E a gente foi e comprou. Nossa, a Fernanda amou, né? Porque era aquela bola que era difícil de estourar, né? Aí, conclusão, a Fernanda ficava para o lado de dentro de casa, com uma coleguinha para o lado de fora, jogando como o portão fosse a rede ali, alguma coisa, né? Ficava batendo. E a mãozinha, a Fernanda sempre com a mãozinha desse jeito. Fernanda teve a oportunidade de começar a treinar vôlei, quando tinha 13 anos de vida, com a professora Deja, no Ginásio Municipal de Esportes de Penápolis. A história no vôlei, ela começou nos meus 13 anos. Foi quando a professora Deja passou nas escolas, fazendo um convite, né? Para quem, para as meninas daquela idade que quisesse participar, ela passou os horários. E para quem quisesse ir, conhecer pelo menos, é que ela ia estar lá. E aí eu comecei. Já fui no dia seguinte, já era o dia, acho que era de segunda, quarta e sexta. E aí eu comecei. A Fernanda foi sozinha, se matriculou lá com a Deja, né? No Ginásio Esportes, porque ela falou que ela queria ser jogadora de vôlei, né? Aí eu disse, eu trabalhava fora, falei, eu não posso estar te levando e o pai também não. Ela falou, eu vou sozinha, eu tomo cuidado. Só que eu morava longe, né, do ginásio, então o único jeito que tinha era uma bicicleta. Só que eu também não tinha bicicleta naquela época. E não tive vergonha nenhuma, porque meu pai tinha uma monarque. Então, no outro dia cedo, eu acho que no início a gente foi umas 15, 20 meninas da sala, a gente foi para começar. E aí chegamos lá, todo mundo de bicicleta. Eu naquela época não tinha tênis, então comecei a ir descalço. E não me importava, eu queria era jogar vôlei. A Fernanda, ela apareceu aqui para treinar, na escolinha, no período da manhã. E ela já me chamou a atenção, porque ela era uma menina fora da média, assim, da idade dela, ela era alta. Mas aí começaram os treinos, aí eu vi a persistência, né? Muito dedicada, obediente, né? E não faltava dos treinos de jeito nenhum. Dias de chuva, chovia, eu falava, e agora? Não tem vôlei. Pois eu pegava a bicicleta e ia sozinha. Chegava lá no ginásio, a Deja, eu falava, Fernanda, mas está chovendo, você veio aqui? Só tinha eu, não tinha mais ninguém. Pois eu ficava lá, ela me dava uma bola, eu ia no canto lá do ginásio e ficava batendo bola sozinha. A Fernanda teve dificuldades, tanto no tênis como na joelheira. Prova disso que tem a Deja, que não me deixa mentir, que teve uma época que eu pedi pra Deja tirar uma joelheira pra Fernanda na Sport Lins. Na época eu não tinha conta na Sport Lins. Aí eu pedi, ela falou, não, pode ficar tranquila que eu tiro. Ela tirou essa joelheira pra Fernanda. E eu lembro que eu paguei muitas vezes ainda na época essa joelheira, porque pra Fernanda não vencia comprar tênis e joelheira, sabe? E o meu marido sempre doente. Então mais quem, assim, sustentava a casa, né? Era eu, que eu trabalhava na empresa, né? E eu sempre querendo brincar com ela disso, vamos brincar daquilo. E às vezes ela não me deixa quieta, que eu vou ler um livro, que hoje eu tenho treino, que a gente não vai brincar. E eu sempre ali ensino a Deja, mas eu quero brincar com você, brinca comigo, seja minha filhinha. Mas ela sempre, não, hoje eu vou treinar. Não, Carla, não, me deixa em paz. Não, aqui, pai, aqui, a Carla, aqui, ó. A Fernanda, ela foi melhorando, melhorando, melhorou rápido. E foi crescendo também, né? Não só no voleibol, como em altura. E a gente, eu, assim, era um talento que a gente tinha, e que tinha que ser explorado. Com pouco tempo de treino de vôlei, Fernanda, aos 14 anos, recebeu convite para integrar o Clube Finasa em Osasco. Além da aprovação em teste, ela precisou vencer a resistência de seus pais, em deixá-la morar longe, ainda adolescente. A minha ida, eu comecei com 13 anos, né? A jogar vôlei aqui por Penápolis. Só que foi muito rápido a transição para eu poder ir embora. Com 14 anos, a Deja já conseguiu me levar para eu fazer meu primeiro teste. Fiquei uma semana em Osasco fazendo um teste. Ela teve que ir comigo, abrir mão de uma semana de trabalho dela aqui para poder me levar, porque meu pai não queria deixar eu ir. Então, ela teve dois trabalhos, um de me levar e o outro maior de convencer meu pai. Minha mãe ainda falava que não, mas eu sabia que o coração dela estava mais mole do que o do meu pai. Deu o que fazer. A gente, eu e meu marido, falamos que não. Não, não vamos, né? A Fernanda não vai, ela nunca saiu de perto da gente, não vamos deixar, não. Porque nós ficamos com medo. E com a Deja voltar, uma coisa, ficar lá é outra, né? A gente menor, dei para a Fernanda que ela não iria. Aí ela chorou muito. Fernanda falou para mim, você não vai deixar, é o meu sonho. Se você, mãe, meu pai não deixar, eu nunca vou esquecer na minha vida. Que a minha mãe, meu pai, não deixou eu, Fernanda, realizar o meu sonho. Mas aí começou a longa história, né? De chegar aqui e convencer o Carlão de me deixar ir embora. E foi quando o clube viu que estava muito difícil. E aí conversou com ele e falou se ele não queria passar uma semana comigo lá em Osasco. Que aí ele ia ver minha rotina, ia ver onde eu estudava. Ele ia fazer uma semana de rotina que eu ia fazer lá para ele poder saber, né? E ficar confiante de que a filha dele ia estar bem lá, tão longe. E aí ele foi. Ele ficou totalmente satisfeito do que ele encontrou lá. Ele viu que eu ia estar segura, ele viu que onde eu ia morar ia ter pessoas que cuidavam da gente. Ela deu certo porque a Fernanda é cabeça no lugar. Ela sabia o que ela queria. Ela queria vencer através do vôlei. Distante da família, Fernanda matava saudade com cartas e uso de telefone tipo orelhão. Eu não tinha celular para poder conversar com eles aqui, né? A partir do momento que eu fiquei já sozinha. E eu lembro que tinha um orelhão na frente do apartamento. Então, assim, eu tinha que marcar a hora com a mamãe e ele. E aí eles ficavam... Também não tinha telefone na minha casa. E aí eles ficavam no orelhão lá em frente de casa. A gente marcava a hora e eu comprava as fichinhas lá. E aí ligava para eles. Quando não tem bastante ainda, eles me escreviam cartas. A gente se comunicava por cartas. Em 2008, após três anos ter ido embora de Penápolis, Fernanda já obtém sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de Vôlei, na categoria Infanto-Juvenil. A minha primeira convocação da Seleção foi... Eu fui embora em 2005. E em 2008, já estava no meu primeiro ano de juvenil, o técnico da Seleção era o técnico do adulto, do Finasa, onde eu estava. Então ele me via treinando todos os dias. E aí a minha primeira convocação para a Seleção foi em 2008, a Seleção Infanto-Juvenil, que foi o nosso primeiro solo americano, foi na Colômbia, que a gente foi campeã. Em 2017, Fernanda tem a primeira convocação para a Seleção Principal de Vôlei Feminino do Brasil. Então aí eu já estava em São Caetano, quando saiu a minha primeira convocação, foi em 2017. Lembro que naquele ano foi o pior, assim, pior não, né? Eu falo que pior e melhor, porque meu técnico pegou muito no meu pé, eu tive que abrir mão das minhas férias, eu não tive férias no final da temporada. Porque ele falava, ou você treina mais, ou ele não vai te convocar, porque o meu técnico era braço direito do Zé Roberto na época, eles trabalhavam juntos. E ele falava, ou você vai treinar mais, ou você não vai. Então eu lembro até hoje que eu liguei para a minha mãe chorando, falava, mãe, eu não vou ter férias, não vou para casa. Lembro que ela chorou no telefone também. Mas depois todo mundo entendeu, foi só de imediato mesmo. E foi em 2017, a primeira convocação, fiquei três meses treinando sozinha, todo mundo foi embora de férias. E fiquei três meses treinando sozinha, consegui, porque eles me deram um objetivo durante três meses, e eu tinha que atingir. Se eu atingisse, eu ia ser convocada, se não, não ia. Mas aí eu lembro que eu atingi o objetivo antes dos três meses, e a convocação estava demorando muito para sair. E aí era até um feriado de Páscoa, eu lembro, que eu liguei para o meu técnico e falei, e aí, então, está demorando muito a convocação, já estou aqui três meses, eu quero ir para casa, eu quero ver minha mãe, quero ver minha família. E ele falou assim, ah, Fê, está demorando mesmo, se você quer ir para casa, então vai, você já está aqui há três meses. Desliguei o telefone, na hora que eu pego o meu celular, tinha acabado de sair a convocação, então não cheguei para casa. Foi o momento mais feliz da minha vida, porque falo que todo atleta quer chegar lá, né, que é o topo para um esporte, para o vôlei, para nós atletas, querer representar o nosso país. E eu consegui em 2017 para 2018, e fui dois anos seguidos. Então foi a melhor coisa da minha vida, foi ter chegado na seleção brasileira. Pela seleção, as principais competições, a gente teve o sul-americano, que a gente foi campeã, a gente teve o pan-americano, e foi na República Dominicana, o sul-americano. Lembro que foi o melhor jogo da minha vida, nunca vou esquecer esse. E a gente foi campeã também no Montrô, na Suíça. Fernanda, entre outros diversos clubes no Brasil, jogou também no Mackenzie, Pinheiros, São Caetano, BMG São Bernardo, Nestlé Araraquara, São Cristóvão São Caetano e Osasco Aldax. Entre 2019 e 2020, Fernanda segue para jogar na Turquia. Minha primeira experiência no exterior foi em 2019 para 2020, quando eu fui para a Turquia. Mas, como todo atleta, a gente nunca sabe o que contar, o dia de amanhã. E eu cheguei lá, tive uma experiência de dois meses, que na primeira semana eu tive uma lesão e aí não consegui treinar. Infelizmente, tive meu contrato reincendido e tive que voltar para o Brasil, onde aí, nesse meio, tive que fazer a minha reabilitação no Brasil. Joguei no Fluminense após a reabilitação. Em nova ida para o exterior, Fernanda joga na Tailândia, se destaca novamente e é campeã. E também falo que foi uma das maiores experiências da minha vida. Não foi fácil, foi uma temporada muito difícil, mas como todo atleta é superação o tempo inteiro, consegui, terminei com saúde, graças a Deus. A gente foi campeã da Superliga Asiática, nunca tinha sido campeã da Superliga aqui no Brasil. E fui campeã asiática e ficamos em terceiro lugar no Asiático de Clubes, que foi disputado no Cazaquistão também. Então, assim, falo que foi a melhor temporada. Foi a pior em questão de desgastes, de emocional, psicológico, tudo, mas em questão de vôleibol, eu falo que eu terminei a minha temporada nos meus 32 anos, na minha melhor parte física, no auge, foi a minha melhor temporada até aqui. Parabéns, prima, pela homenagem. Cadê a musiquinha? Parabéns a você, tarará, tá herida, não é aniversário, é homenagem. Homenagem. Isso, então, parabéns e fica com Deus. Beijos. Que dia especial pra você, é merecido essa homenagem. E que Deus permita que venha muita e muita mais homenagem na tua vida, pessoal e profissional. Sucesso sempre. Beijo. Oi, Fer. Olha a gente aqui também, né? A gente veio falar um pouquinho de você. uma pessoa que chegou como cliente, toda sexta-feira era minha cliente, e se tornou uma grande amiga. A gente acolheu uma a outra, te acolhi pra minha família, hoje você faz parte dela. Uma pessoa que quando vai embora a gente sofre muito, a gente chora muito, a gente nem se despede, né? A gente não gosta nem de se despedir. E quando tá pra chegar é aquela ansiedade, aquele nervoso. E quando chega, tudo é festa. Saiba que a gente te ama demais, a gente te deseja toda sorte de bênção sobre a sua vida. Beijo, amiga. Te amo. Eu sou muito suspeito, né? Pra falar da Fernanda. A Fernanda apareceu na minha vida num dos momentos mais difíceis da minha vida. E a gente tá aí até hoje, né? É minha irmã mais velha, a irmã que o vôleibol me deu. Lina forte, guerreira, batalhadora, sempre em busca dos seus sonhos, determinada. Só queria dizer que você é maravilhosa, que eu estou sempre torcendo por você. Você sabe disso, a gente não se desgruda por nada. Não tenho muito o que falar, sabe que eu tenho vergonha, mas Fê, parabéns por tudo que você conquistou, pela pessoa que você é, pela mulher que você se tornou, pela força, pela garra que você tem, viu? Eu me inspiro muito em você e te admiro demais, demais mesmo, viu? Um beijão meu, da minha mãe, pra você. Você é fantástica, maravilhosa, você sabe disso, tá bom? Beijão, viu? Parabéns, Fernanda! Parabéns, Fê, Primoca! Olha, parabéns por você ter ultrapassado barreiras, ultrapassado fronteiras com a sua garra, com a sua luta, e ter conquistado cada vez mais seu campo, a sua recompensação. Parabéns, cara! Você é aquela prima, assim, super guerreira, você buscou, você sonhou e foi! Parabéns, menina! Beijo, Fê! Fê, eu te amo e desejo que Deus continue te abençoando e te protegendo pras coisas boas ainda que tá por vir na sua vida. Fê, um beijo, te amo, que quando você estiver em todos os lugares se lembra de mim, do seu cachorrinho Brad, um beijão! Torço muito por você, que você continue sendo desse jeitinho, brava, chatinha, mas que eu amo muito, que quem te conhece também te ama muito e que só deseja o bem pra você. E eu te amo muito, você é muito bom pra mim e eu amo muito você. Beijo, Fê! Me sinto muito feliz em fazer esse pequeno vídeo pra você. Não faço parte de toda a sua história como atleta, mas conheço um pouco e tenho feito parte da sua história recente no vôlei. Me sinto muito feliz e honrado por isso. Testemunhar as suas vitórias tem sido emocionante, não só as que você tem tido em relação a outras equipes dentro de quadra, mas também e principalmente as que você tem tido fora de quadra, as que você tem tido em relação a você mesmo. Superação de dores e lesões, superação de algumas frustrações, derrotas, críticas, superação de exaustão física e emocional, superação dos próprios limites. Essas são as mais difíceis e importantes vitórias. São as que nos fazem seguir em frente, são as que nos trazem vida. Obrigado por me permitir fazer parte disso. A gente passou por tanta coisa nessa vida, né? Mas você tá aí, ó, de pé, forte, linda, batalhadora. E eu peço a Deus que Ele continua te abençoando sempre. Tenho muito orgulho de você, te amo muito, tá? O vôlei na minha vida, ele é tudo. Ele é... sou imensamente... Tenho uma gratidão enorme pelo esporte, por tudo que... Por tudo que eu sou hoje, o esporte é... Falo que ele não é só profissional, ele contribui muito pra... A formação de um cidadão. E hoje, eu sou o que sou, tenho o que tenho, tudo é o esporte, por ter ajudado a minha família, por ajudar até hoje. Sei que sou o maior orgulho da minha família. E se não fosse o vôlei, eu não teria conseguido... Talvez teria tomado outros rumos, mas o que o esporte me proporcionou e me proporciona até hoje não tem comparação. Quero continuar ainda por uns longos aninhos aí e trazendo o maior orgulho pra minha família, pro maior orgulho que não tá mais entre nós aqui, que é meu pai, que é o maior herói, meu maior ídolo, que eu não podia chegar em casa com uma medalha, com um troféu que ele fazia a questão de levar pra Penápolis inteiro conhecer. Música 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 Andressa falhou agora na recepção O levantamento foi da Sabrina A Fernanda Tomé não quer nem saber Ela solta o braço e vibra muito O terceiro ponto do São Caetano Entrando a Roberta e também a Fernanda Tomé Na quadro brasileira A Fernanda Tomé não quer nem saber A Fernanda Tomé é a Fernanda Tomé A Fernanda Tomé A Fernanda Tomé Obrigado.